Eu já estou devendo esse vídeo tem uns dois dias aí pra vocês porque andei falando dele numa live que eu fiz no PCO e falei hoje na minha live aí do envoenamento da esposa do Budanov que a respeito de uma matéria, eu tenho que ler aqui que está aqui do meu lado que saiu no canal 1 mais 1 Ucraniano, é um canal de televisão grande vou deixar até o link aqui depois pra quem quiser ver do canal saiu uma matéria dizendo que os ucranianos tinham sofrido nessa guerra 1.226.652 baixas bom, aí eu preciso contextualizar primeiro o que é baixa baixa quando a gente soma mortos, feridos, desaparecidos, prisioneiros de guerra, desertores enfim, tudo aquilo que já não está mais, você não pode mais contar como efetivo só que esse número, apesar de enorme, ele faz bastante sentido, por quê? porque já tinha saído esse ano um problema que eles tiveram lá que uma companhia de telefonia ela publicou que 400 mil cartões telefônicos estavam inativos na Ucrânia ou seja, que tem morrido aí mais ou menos 400 mil soldados de lá pra cá aumentou a quem diga aí se você cruzar também o número de amputados que tem sempre uma relação entre amputados e o número de mortos você chega nisso aí, mais ou menos 400, 500 mil mortos então 1.126.000 baixas faz sentido porque normalmente as baixas é mais ou menos 3 vezes o número de mortos é um número que faz bastante sentido essa aqui é a realidade embora o pessoal negue, etc se a gente cruzar todos esses dados que eu coloquei aqui pra vocês os dados de ONGs aí que monitoram amputados, etc a gente acaba chegando nesse número aqui é um número pavoroso, catastrófico quase meio milhão de mortos aí, né e mais de um milhão de baixas o problema é que a Ucrânia tinha uma população aí de mais ou menos eram 44 milhões de ucranianos 8 milhões saíram da Ucrânia fica 36 milhões desses 36 milhões você tem 3% de baixas então é um número assim avassalador agora a gente precisa começar a fazer algumas perguntas, né quem é que divulgou esse número pro canal 1 mais 1? isso deve ser coisa que veio de dentro do governo a gente não tem dúvida disso aí hoje a gente recebeu a notícia aqui acho que a esposa do chefe da inteligência lá o Budanov, o querido Budanov, ela foi envenenada isso também é coisa de ucraniano dificilmente o russo pra você envenenar uma pessoa você tem que ser do círculo de amizade dela isso aqui é a verdade do círculo íntimo então isso é coisa de ucraniano eu lembro que alguns dias atrás um oficial assessor do Genel Zalushny ele foi ele sofreu um atentado a bomba então a gente vai cruzando todos esses dados porque é o seguinte gente se você quiser saber o que está acontecendo com a Ucrânia porque tem uma censura muito grande você tem que trabalhar com um mosaico pega todas as notícias aquilo que é crível e vai cruzando aí você vai ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo lá já existiu um boato que é uma certa rixa entre os Elensk e os Zalushny os Zalushny discordam das táticas de algumas coisas da Ucrânia lá que eu acho pavoroso também e os Elensk não quer ceder então haveria essa disputa a gente não sabe quem está a favor de um quem está a favor de outro mas essa disputa se for verdade mesmo ela só existe porque a Ucrânia está em uma situação militar muito difícil o que a gente observa? já está saindo inclusive na The Economist que eles reconhecem que a Rússia tem hoje o melhor sistema de guerra eletrônica do mundo bom, outra coisa e essa guerra eletrônica da Rússia está fazendo diabo inclusive eles conseguem interferir até em satélites de órbita baixa outra coisa que é importante a Rússia começou a bombardear algumas poções da Ucrânia com bombas FAB-500 bombas grandes e a atividade de helicóptero de ataque da Rússia também aumentou esses dois fatos quando conjugados eles indicam uma coisa provavelmente as defesas aéreas da Ucrânia estão numa situação bastante difícil estão aumentando também os ataques a Kiev agora para piorar tudo isso a gente tem que olhar uma coisa o Irã provavelmente vai vender mísseis de cruzeiro para a Rússia se ele o fizer a Kiev vai ter um inverno bastante complicado aí para dizer o mínimo então o quadro é o pior possível o canal 1 mais 1 já apagou esses dados da baixa mas o print fica o pessoal mandou para o mundo inteiro tem até vídeo áudio disso daí então é muito difícil esconder essas coisas se é verdade ou não, não sei hackers russos podem ter infiltrado também o canal e colocado isso a própria Rússia a gente não sabe também se os dados são verdadeiros mas há uma suspeita muito grande que as coisas estão bastante complicadas aí na Ucrânia aí vamos olhar o outro lado o lado da Rússia bom, nessa situação se confirmada a Rússia vai poder fazer bastante exigências no tratado de paz porque sabe que os ucranianos não estão em condições de reagir mas eu penso que a estratégia da Rússia é levar essa guerra o mais próximo possível da tentativa de reeleição do presidente Biden porque eles crucificam realmente o Biden aí na cabine eleitoral eu acho que a ideia talvez é essa não duvidem que os russos afrouxem um pouco a mão aí nesse tempo a guerra poder dar uma prolongada não duvidem disso eu não acho que essa guerra vai terminar tão cedo pode ser que termine e a gente e a gente erre no prognóstico mas o fato é que em fevereiro agora essa guerra já completa dois anos né então e com a Ucrânia ficando numa situação cada vez mais complicada os Estados Unidos e a OTAN ameaçando retirar o cheque enfim é uma situação muito difícil agora a gente tem que olhar o seguinte se esses números que foram divulgados forem beias verdadeiras quando acabar essa guerra a Ucrânia vai ser um país de velhos, mulheres viúvas, órfãos e gente mutilada porque eles perderam uma boa parte da força de trabalho e fora o fato é que o país uma parte do país está arrasada vão perder uma região muito grande uma região rica que é aquela região do Donetsk ali e que vai fazer falta fora o fato é que a Crimea não volta mais não volta mais aí pra Ucrânia uma coisa que eu acho que vai acontecer também os próprios ucranianos vão querer exigir satisfações da sua liderança Leia-se Zelensky e outras lideranças aí vão querer exigir satisfações porque a fase do Slavo-Ucrânia já morreu vocês não ouvem isso aí faz tempo tem duas coisas que a gente não ouve falar faz tempo Slavo-Ucrânia e Mísseo Javelin a gente não escuta mais falar então a gente vê que na verdade isso daí foi tudo inflado foi hype agora a gente não escuta falar mais disso mas provavelmente a gente vai ver imputação de responsabilidade até porque muita gente quer livrar a pele pra continuar no novo governo e vai acabar e vai acabar perdão e vai acabar imputando os Zelensky e sua gangue eu não tenho dúvida que ele vai ser o bode expiatório porque ele é o mais mais visível a gente tem que olhar que isso aconteceu na Alemanha nazista tá quando acabou a guerra forcaram meia dúzia lá no tribunal de Nuremberg e depois a vida seguiu muitos oficiais da Alemanha seguiram carreira na OTAN chegaram a altos postos aí nas forças armadas teve o caso do Kurt Waldheim que chegou ele era oficial do exército austríaco chegou a secretário-geral da ONU esse cargo que o português António Guterres hoje exerce já foi de um oficial das forças armadas alemã o Kurt Waldheim então não é difícil que isso aconteça essa própria elite ucraniana perca os dedos perca os anéis que é o Zelensky para salvar seus dedos